Finaliza pra tua direita, vamos supor que se tiver fechado aí, ele peça pra dobrar nessa saída aqui ó, aí tu vai reduzir a marcha pra segunda, reduz, isso, tenta salvar um pouco aqui desse buraco, passa bem colado, aí essa saída aqui seria o percurso do trânsito, caso eu tiver obstruído aqui na hora, é, vira aqui, puxa mais pra cá, mais pra lá, aí faz uma parada aí no canto, pisca pra tua direita, toque no freio, leva a embreagem toda, joga a primeira marcha, aí tu vai levar mais um pouquinho na frente só pra ter uma visão melhor da pista, andando mais um pouquinho, rodando pra cá um pouco o volante, roda um pouco mais pra cá, vai, pode saindo, como tá livre vai saindo, vem rodando pra cá, rodando, soltando pela embreagem, pode soltando, Esse percurso aqui já, já, já era percurso deles normal, às vezes, às vezes quando eles vinham por aqui, numa época que eles estavam fazendo tudo aqui por fora Acho que ia ver talvez assim, esses vídeos aqui Chegou a ver? Pois é, aí numa situação dessa aqui, que aqui tá obstruído, pra eles saírem aqui não custa nada, entendeu? Puxa mais pro lado um pouquinho Acelera mais um pouquinho Aqui tu desenvolve a terceira Tem, aqui já é mais um pouco Emoção Tem uma arrombada ali na frente, olha, vai devagar aí Cuidado que... Tá caindo grande, né? É, tá quase virando Pode acelerar, mas ele vai ficar parado ali, eu acho Que ele foi pra acostamento Ou não, né? E achei isso, ele foi pra lá pra entrar de novo Freia um pouco, freia, só diminui pra segunda Joga a segunda Isso, faltou frear mais um pouco Ah, não vi a lombada Tu não viu não? Não Acelerando Vai lá, controlando o pé Aí tem uma outra lombada ali na frente Tem que frear um pouco pra poder amortecer A chuva passou, é só uma nuvem mesmo Dá o toque no freio Solta o freio Vai liberando devagar a embreagem Aí qualquer coisa tu já vai parando Tá obstruído aí, ó Dá uma paradinha aqui Conforme for andando tu vai Vai devagar Aí conversou a direita Aí tu coloca o pisca pra direita Então tá aqui no freio Segura a embreagem toda Ó, o caminhão tá com a curva lá na contramão Porque ele é grande, né? A curva dele é um pouco mais aberta Aí aqui, ó Tu parou de segunda Volta pra primeira Aí no caso O teu par é individual Se eu chegar mais lá perto Tu vai ter que parar de novo Tu não pode seguir os outros carros Ele vai a carreta Vai saltando devagar a embreagem Vai mais lá na frente um pouquinho Vai Deixa uma mulher atravessar aí Que é a faixa de pedestre Mais na frente um pouco Como esse carro ficou parado Bem aqui no meio Aí dificultou Vai saindo aí Pode saindo Aproveita que tá livre Vai saindo aqui Mais na frente um pouco A ideia é tu saindo na primeira faixa aqui, ó Pode ir pro sinal Fechou lá Vira pra cá Fechado na direita Fecha aqui a curva Alinha ele Aí acelera Então aqui tu vem o tempo todo Pela direita, né Aí ali tem o sinal Semáforo Se estiver fechado Vai parar atrás dos carros aí Então caso esteja obstruído totalmente Lá a passagem pela rotatória, né Provavelmente eles Só tem essa alternativa Pra ele sair aqui pro lado, né Parou Segunda, volta pra primeira Aí vai saltando lentamente a embreagem Ó, funciona de novo Peraí, rapido Pode saltando devagar Vai liberando a embreagem Acelera Pode acelerar Acelera Joga a segunda Porque como eu te falei Tu não tá esperando sair lá a contagem Um, dois, três Tu tá tirando o pé Rápido Como se teu carro estivesse andando em movimento Pode parar atrás da vó mesmo Nessa situação Então segura atrás da vó Não dá pra te ultrapassar Segura a embreagem Freia Volta pra primeira Desativa a seta aí Tem que esperar E se for botar pra ultrapassar É mais arriscado aí Pra te ultrapassar Um monte de carro vindo Então se fosse assim A prova Se fosse assim Eu tenho que esperar Vai ficar parado Aqui atrás Ou se o cara te mandar ir Mas ele já é ele que tá mandando É uma agoniação dele Da parte dele Mas o certo aí É tu parar Porque tá ruim pra ti Essa vanda vai ficar parada aí Esperando o sinal fechar É arriscado O ônibus vindo do teu lado aí O ônibus Ó Mais na frente um pouquinho Só pra esse ônibus passar Anda só mais um pouquinho Pra frente Conseguiu sair lá Porque essas vanas São cruelas Elas fazem isso Elas Elas pegam o sinal fechar Pra depois eu ir Ele faz de conta Que deu prego aí No carro Entendeu Tem que esperar contar Um Dois Três Aí não contou nada Tu tá fazendo assim mesmo No caso Tu tá fazendo assim É Aí não tem como Ele não morrer Entendeu Ele é acelerado o carro Mas Até um certo limite Dependendo da tirada Do pé da embreagem Ele pode estancar Deixa na primeira Deixa no ponto já Tira o pé do freio Deixa no acelerador Tu tem que ir largando Na mania Normal Não te preocupa Porque tem carro atrás Tal Esse aqui já é um pouco Mais complicado Já exige mais atenção Tem essa questão dos carros Já fica um pouco mais nervoso Mas tem que manter a calma A tranquilidade E fazer tipo Normal Como se tu estivesse fazendo A mesma perfeição Que exige lá dentro Aqui fora também Vai ser o mesmo sistema Caso aconteça de tu vim É uma sugestão Vai liberando a embreagem Isso Aí andou A acelera agora Tira a embreagem A acelera Aí troca pra segunda Tu entendeu Aí ele não morre Mas enquanto ele não andar Tu não pode tirar o pé rápido Porque não olhava pro Tu tava tirando só Na base mesmo Aí seta pra direita Pra dobrar bem ali Passando essa placa De proibido parar e estacionar A rua Bem nesse canto do porte Vai mais na frente Mais na frente Lá na frente E sem acelerar aqui Só com a velocidade do carro Desfaz mais Desfaz mais Aí tu vai Tira mais Tu vai passar naquele espaço ali Olha o espaço que tem Pra te passar aí Que é aquela rota Que a gente tava treinando Vamos botar o C Pra que seja só lá dentro Pra você emocionar muito Mas se for lá fora Já fica a dica aí Pra seguir aí Essas orientações Tá liberando normal Pra embreagem Prendendo o pé Não te agoniando Aí deixa contar lá Tira com tudo o pé Não morre mais Já andou Entendeu? Joga uma segunda Mesmo que o carro Seja acelerado Mas se tu não tiver Esse controle Ele vai estancar Se tu saltar com tudo Entendeu? Conversão à direita Tá bem no canto Dá uma parada Joga mais pra cá Toca no freio Embreagem Embreagem E freio Aí tu joga a primeira Depois que tu passar A primeira marcha Aqui vai te interessar Tá olhando pro lado Deixa esses carros Passarem aí Pode sair Que ele vai encostar aí Ó Aguentando o pelão Ó Pode tirar Ó Já não morre mais Entendeu? Com essa dica aí Tu não vai estancar A gente fica agoniado Como você está falando Preocupado em soltar o pé logo Porque não pode dirigir com o pé em cima Mas é carro andando O detente não fala Que na saída Tu já tem que tirar o pé com tudo Não Em movimento Que você não pode estar olhando É Descansando o pé Na verdade Aí aqui Se tu optar por desviar Tu já faz com antecedência Olha no retrovisor Vai tirando Com a seta Essa volta Mais lá na frente Por causa do outro buraco Ali Ó Sempre tem que olhar No retrovisor Só jogar a seta Não olhou no retrovisor O examinador está de olho Bora reduzir a marcha aí Toquinho no freio Reduz para a segunda Antes da curva Segunda